A Lenovo finalmente apresentou a segunda geração do Moto Z Play que traz como grandes diferenciais a sua bateria com carregamento ultra-rápido prometendo carregar até 6 horas de bateria em apenas 15 minutos a sua câmera de 12 MP com abertura f2.0 e tecnologia Dual Pixel para foco mais rápido o seu corpo inteiramente construído em metal removendo a parte em vidro que a encheia no modelo anterior e o seu sensor de pressões digitais com possibilidade de substituir a barra de navegação do Android liberando assim mais espaço para a reprodução de conteúdo de fato além de um hardware geralmente atualizado que contém com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno o TudoCelular já está com o aparelho em mãos e chegou a hora de a gente fazer um rápido unboxing para ver o que vem na caixa e poder seguir com os nossos testes antes de mais nada, entretanto, vale lembrar que se você ainda não é inscrito no canal se inscreve para ficar por dentro de tudo o que a gente publicar e aproveita e já deixa um like para ajudar a divulgação ou deixa um deslike também e comenta se não gostar de alguma coisa Bora indo pro vídeo! Começando pela embalagem, temos algo seguindo a mesma linha que foi adotada nos novos Moto G5 e Moto G5 Plus porém dessa vez, ao invés da cor verde, temos a cor vermelha demonstrando aí que a Lenovo vai focar bastante nessa questão de cores o modelo adquirido por nós do TudoCelular é o chamado Power Edition que vem aí com um Moto Snap de bateria vale notar que ao invés da versão da Incipio, como vinha na geração anterior temos agora o Snap próprio da Lenovo, que é bem mais fino e leve do que o anterior a caixa, como pode ser visto, tem um tamanho bem grandinho contando aí com algumas informações sobre o aparelho na parte de trás para abrir, basta puxar a tampa para cima e será logo de cara revelado o Moto Z2 Play que conta aí com uma película protetora destacando alguns de seus diferenciais esse modelo nosso é chamado pela empresa de Platinum porém ele foi anunciado também em ouro e azul topázio com essa última cor ainda não disponível para venda e sem uma previsão oficial mas vamos deixar o aparelho de lado um pouco por enquanto e falar dos acessórios abrindo a caixa, a gente dá de cara com o primeiro envelope, que contém com a logomarca Hello Moto e guarda dentro dele todos os papéis importantes, como guia de usuário, manual e muito mais além da chavinha que você vai usar para abrir a gaveta do chip SIM e do cartão microSD A ferramenta é inteiramente construída em metal e vale notar aqui que a Motorola não usou o slot híbrido ou seja, você pode usar sim os dois chips nano SIM e um cartão microSD para expandir seu armazenamento Continuando, temos uma segunda caixa, que é onde fica aí os neves de bateria vale notar aqui que temos uma capacidade extra de 2.220 mAh fazendo assim com que a capacidade total do Moto Z2 Play suba para 5.220 mAh o que realmente vai ser interessante ver no nosso teste de bateria como se sai Continuando, temos finalmente fones aparentemente condizentes com o preço cobrado no aparelho que em nossos testes iniciais se mostraram de boa qualidade contando ainda com cabo achatado, microfone embutido e botão para chamadas Caso as borrasquinhas que vieram nele por padrão não sejam de seu agrado há também duas outras opções, sendo todas elas na cor FUME Temos ainda cabo USB-C para transferência de dados e para carregar o dispositivo que por sinal é bem curto E por fim, o potente carregador com tecnologia Turbo Power que possui a corrente de saída de 3A para 5V 1.6A para 9V e 1.3A para 12V E é isso que temos na caixa, vamos para o aparelho agora! Começamos logo com um dos pontos de maior destaque do Moto Z2 Play em relação ao seu antecessor Apesar de ser mantido em basicamente as mesmas dimensões de largura e altura o aparelho conta com uma cara bem diferente, principalmente na sua parte traseira mas seu painel frontal também tem duas importantes mudanças sendo um flash LED duplo na parte superior em dois tons e o botão home oval Na parte de trás, o vidro deu lugar ao alumínio sendo ele construído agora em peça única nesse material ele garante uma maior resistência e passa uma solidez maior ao produto Vale notar ainda que é aplicado uma textura em atos corvados o que diferencia aí a parte traseira do aparelho e suas laterais Assim como no Moto Z Play original, os conectores para os Moto Snaps estão na parte inferior sendo o Moto Z2 Play compatível com todos os snaps lançados até agora e também com os que foram anunciados mas que ainda não chegaram ao mercado como o caso do Snap de Gamepad que chamou bastante atenção do público gamer Outro ponto importante aqui é que por o aparelho contar com apenas 5.99mm de espessura contra 6.99mm de seu antecessor a sua câmera está bem mais saltada o que deve incomodar principalmente ao deixar o aparelho em cima da mesa já que sua câmera acabará servindo como apoio A lateral direita do aparelho é completamente lisa já que não temos nenhum botão ou compartimento por aqui ficando só as teclas para controle de volume e o botão de energia na lateral esquerda com o botão de energia tendo uma textura diferenciada para que seja mais facilmente encontrado Na parte de baixo, temos um ponto que deve alegrar muita gente já que mesmo contando com apenas 5.99mm de espessura o Moto Z2 Play manteve a porta P2 para fones de ouvido sendo acompanhado ainda de uma conexão USB-C para transferência de dados e para carregar o dispositivo Na parte de cima, fica o microfone secundário para cancelamento de ruído e a gaveta onde você pode colocar os dois chips nano SIM e o cartão microSD Olhando para seu painel frontal, temos já mencionado o teste LED em dois tons sendo um mais frio e outro mais quente para lançar as cores a logo da Motorola, a saída do alto-falante para multimídia e a câmera frontal de 5 megapixels, que contém com abertura f2.0 e lente de 85 graus Abaixo do display, fica o botão Home Oval, que é idêntico ao que tivemos no Moto G5 e no Moto G5 Plus pode receber aí para substituir as teclas de navegação do Android Logo abaixo dele, fica o microfone principal para chamadas Na parte de trás, temos a câmera, que provavelmente é bem similar ao que tivemos no Moto G5 Plus contando com 12 megapixels e a abertura f1.7 A diferença aqui é que temos o teste LED em dois tons, laser auxiliar de foco e tecnologia Dual Pixel para ajudar ainda mais no foco rápido Vale notar que além de mais fino, o Moto Z2 Play também é mais estreito, mais baixo e mais leve que seu intercessor tendo em dimensões de 156,2mm de altura por 76,2mm de largura e apenas 145g Devido a isso, o aparelho não chega a ser tão desconfortável assim de utilizar sendo necessário se acostumar apenas com a espessura extremamente fina Passando então para a snap de bateria que eu vi junto com o aparelho sendo chamada pela Lenovo de Power Pack temos algo que como pode ser visto é bastante fino agregando assim bem menos a espessura total do aparelho do que o modelo do Incipio Vale notar que além da capacidade de 2220 mAh, ele tem corrente de saída de 1.3A que pode não ser uma carga ultra rápida, mas deve satisfazer para você carregar o dispositivo enquanto usa Para usar a capa, não poderia ser mais simples bastando literalmente colocá-la na parte traseira do aparelho para que a mágica aconteça sendo ela então usada para carregar o aparelho até que sua própria carga esteja totalmente esgotada Ligando então o aparelho, nas configurações iniciais a gente já tem a possibilidade de configurar a impressão digital O procedimento é exatamente o mesmo de outros modelos bastando tocar no sensor repetidas vezes para que sua digital seja cadastrada Terminado o processo, é possível cadastrar em outros livros caso desejado mas vamos pular essa parte O Moto Z2 Play vem de fábrica com Android 7.1.1 no Gap possuindo um launcher que não conta com o botão dedicado para abrir a gaveta de aplicativos sendo necessário realizar um gesto de puxar para cima A interface, como sempre, é bem limpa o que deve ajudar a ir com que o Snapdragon 626 com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno se sobressaiam principalmente por sua GPU Adreno 516 precisar lhe dar com uma tela apenas Full HD sendo mantido aqui ainda um painel Super AMOLED de 5.5 polegadas nessa resolução Sobre os diferenciais em termos de software a grande novidade aqui já foi vista nos novos Moto G5 e Moto G5 Plus sendo a possibilidade de usar o botão Home e coletor de impressões digitais para substituir a barra de navegação do Android Temos ainda várias opções já vistas em modelos anteriores como girar o pulso para ligar a câmera ou sacudir o aparelho para ligar a lanterna sendo visto aqui ainda, volta na Moto Voice que a gente vai ver mais para frente o quão útil é de verdade por último, não podemos deixar de passar rapidinho pela câmera do aparelho que supostamente conta com foco bem mais rápido que seu antecessor ao que num teste preliminar aparentemente funciona mesmo o software de câmera é exatamente o mesmo que a gente viu em vários outros modelos atualizados para o Android Nougat contando com um grande diferencial ao modo profissional que inclui ajustes finos de ISO, balanço de branco, velocidade do obturador e foco esse modo mais avançado também está presente para a câmera frontal porém infelizmente aí temos funcionalidades limitadas a grande novidade mesmo fica por conta do flash duplo em dois tons a gente vai ver aí mais para frente se realmente ajuda tanto assim nas celfas noturnas e é isso aí galera, esse foi o nosso rápido unboxing as primeiras impressões com o Moto Z2 Play a gente vai seguir agora com os testes com o aparelho começando obviamente pelo de bateria que é o que muita gente está interessado já que tivemos a redução aí para 3.000 mAh a porta completa em texto pode ser encontrada no card aí em cima ou na descrição onde vai ser incluído também um link para você comprar o Moto Z2 Play caso esteja interessado se ainda não deu like, deixe agora e eu vou ficando por aqui até a próxima!